E aí? Então, essa semana, uma aluna me perguntou, prof, você nunca teve medo de fazer alguma coisa e essa coisa dar errada? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. E essa reflexão me levou justamente ao que eu sou. Na realidade, eu me dei conta, eu fui buscar minhas memórias e eu nunca me preocupei se uma coisa ia dar errada ou não. Sempre busquei... Meu ofegante, acabei de treinar. Então, sempre busquei naquilo que eu ia fazer, entender o que aquilo ia me trazer de experiência. Como que aquela situação iria me ajudar de alguma forma. Então, para exemplificar, para ficar um pouco talvez mais fácil de vocês entenderem, aos 9 anos de idade eu saí e vendi picolé. Eu queria vender picolé. Óbvio que para uma criança de 9 anos aquilo era perigoso. Eu estava me preocupado com o perigo, eu estava me preocupado em como que essa experiência iria me ajudar de alguma forma. E eu saí, vendi picolé, arrumei uma caixinha lá de isopor e tal. Foi uma experiência até interessante. Até que um certo dia, uns moleques lá me pararam lá e pegaram o dinheirinho que eu tinha. Aquilo me deixou um pouco assustado e tal, mas, enfim, fazia parte do jogo. A partir daquilo, o que eu fiz? Eu arrumei um amigo, na verdade, o nome dele chama assim, Wanderlei Gruber. Eu só não gostava dele, mas eu gostava dele, eu achava ele muito legal. Ele era um amigão meu na época, enfim. E tinha duas razões para ele ir comigo. Uma porque ele era meu amigo, eu gostava dele. Gostava da companhia dele. E a outra porque ele tinha uma altura gigantesca. Ele era muito grande para a idade dele. Então, ele ia junto comigo vender picolé, ele gostava de ir comigo. O tamanho dele já assustava a piazada que de repente quisesse pegar meus picolé, o dinheiro, enfim. E, no final das contas, a gente achava o dinheiro, dava o dinheirinho para ele e ficava tudo certo. Não sabia eu, aquela experiência de vender sorvete me levaria a ser um vendedor profissional. Parei, acabei parando em uma auto peças e, por inúmeras vezes, fui o melhor vendedor. E essa venda, essa habilidade de lidar com pessoas me colocou na gerência da loja, enfim. Aquela experiência de vender sorvete me deu experiência de vida para se tornar uma pessoa que sabia lidar com pessoas, gostava de vender e nem por isso o medo teve alguma consequência mais grave. Não, a experiência era o que me motivava. Mexer com pessoas me levou para a educação e, nesses três últimos anos, 2020, 2019, 2018, pelo trato que eu tenho com as pessoas, pela experiência que a vida me deu, fui agraciado com o professor mais lembrado da cidade. Então, isso é muito gratificante. E aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na ideia de que não tenha medo de fazer a coisa, não tenha medo de tentar, não tenha medo de, ah, será que vai acontecer errado? Pense na experiência que isso pode te dar. Qual a experiência que isso pode te levar? Mais ou menos aquela história da teoria da montanha. Você tem que subir uma montanha e descer. Toda vez que você sobe um pouquinho, é um pouco de experiência. Outra vez que você tiver que subir até aquele tanto, você já foi. E aí, um dia, você chega no topo. Quando você chegar no topo, você vai vislumbrar novos horizontes. É assim que funciona. Então, eu respondi para essa minha aluna que eu, na verdade, eu não tinha medo de fazer as coisas, de dar errado. Eu pensava sempre, qual a experiência que eu vou ganhar com essa ação? O que isso vai me trazer de bom? Qual a consequência disso para a minha vida? Vestibular, ah, aquele medo de fazer vestibular, eu fiz três. Na terceira tentativa eu passei, nas outras duas eu adquiri experiência. E é assim que a vida funciona. Então, não tenha medo de tentar. Errar faz parte do plano. Agora, aprenda com as suas experiências. Erre bastante. Tente bastante. E você vai chegar no seu sucesso. Para mim deu certo. Vai que para você também dá certo. Fátima semana para vocês.